E não é à toa que a radiestesia é tão utilizada dentro do campo terapêutico. Aliás, a radiestesia é muito mais utilizada do que a maioria das pessoas imaginam. Até mais do que eu imaginava tempos atrás. Uma vez eu estava conversando com o Antônio Rodrigues, e conversa vai, conversa vem, eu falei pra ele, o problema nosso Antônio é que a radiestesia é pouco utilizada dentro do campo terapêutico. E ele falou, não Sérgio, a radiestesia é muito utilizada, porque a maioria dos cursos que você pegar de florais, de cristais, e de uma série de outras terapias, de reiki, em algum ponto normalmente eles abordam a radiestesia. Você tem uma proporção, um número muito grande de terapeutas, independente da técnica que eles utilizam, que tem lá o pêndulo deles pra ajudar a tirar dúvida, tem o pêndulo deles pra ajudar a fazer parte da análise, e isso não é à toa. A radiestesia é muito empregada justamente porque ela dá bons resultados. E pra você atingir melhores resultados ainda, o caminho é realmente você ter uma boa formação e desenvolver a sua própria sensibilidade. tá certo? Tá certo?